Ei galera do DP! E as novidades não param e é por isso que eu estou aqui nesse vídeo, porque eu tenho novidades para poder contar para vocês. Vocês que estão aí do outro lado conhecem bem essa telinha aí, não é verdade? Isso mesmo! E qual que é a novidade que eu venho trazer para vocês? É a novidade do E-Social. Ah Poliana, eu já estou sabendo, simplificação, está vindo aí, novo cronograma. Mas não é dessa novidade, é mais uma novidade. Vocês que estão aí do outro lado, vocês lembram da promessa que era o E-Social BX? Que seria aquele baixador de arquivos já enviados ao E-Social? Quando no início do projeto foi prometido? Pois bem pessoal, até que enfim, conseguiram colocar isso aí em funcionamento e agora já é uma realidade. E essa realidade veio inclusive com um nome diferente, é isso mesmo. Agora é o E-Social Download, é isso mesmo. Onde você vai conseguir ter acesso àqueles eventos, ao XML, tá? Que é a maneira que o seu sistema de folha comunica com o E-Social. E então, a partir de agora, com essa nova funcionalidade, nós vamos conseguir baixar esses arquivos. E eu estou aqui porque eu quero mostrar tim-tim, por tim-tim, para você na prática, do jeitinho que vocês gostam que eu sei, tá? Vamos lá então. Bom, primeiro então, nós vamos acessar o portal E-Social, esse aqui de carinha nova, que vocês já conhecem, né? Não é verdade? Ó, uma dica, sempre venham, dão uma olhadinha aqui no site, tá? Tem sempre informações aqui importantes para nós. Beleza, vim aqui, vou acessar. Eita, aqui tá navegador expirado, peraí, peraí, deixa eu trocar aqui de navegador para a gente poder fazer. Vamos lá, acessei então, né? Fiz o login, vou entrar com o certificado digital da empresa, aqui eu vou pegar um certificado que eu tenho aqui, tá? Beleza, fiz o acesso aqui, ele tá carregando, olha aqui. Pessoal, essa telinha vocês já conhecem. O que até então não se conhecia é essa funcionalidade aqui, que é o nada mais é do que a maneira que vocês vão conseguir baixar esses arquivos que já foram enviados a E-Social, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, na partilha do download e você vai ter a opção solicitação e a opção de consulta. Como você, né, nós vamos solicitar esses arquivos, então eu vou vir aqui em solicitação. Cliquei aqui, ele vai me dar um primeiro mensagem super importante aqui, que é a questão da, que as solicitações podem ser realizadas até a data limite 30 do 9. Poliana, mas essa data limite, como que fica? Vai ser sempre só até o dia 30 do 9? Não, tá, pessoal? Essa data aqui, ela muda conforme a data atual. É porque até então, nós temos já, né, prontos, preparados até o dia 30 do 9, beleza? Ok, até então. Agora, temos aqui os tipos de solicitação, pessoal. Olha só, quando você clicar, você vai ver o jeito que você pode baixar, tá? Quais são as funcionalidades que vocês podem baixar aqui? Todos os eventos entregues em um determinado período. Isso quer dizer que eu vou solicitar, né, de uma data até outra data, todos os eventos que forem entregues naquela data por essa empresa. Ou eu posso solicitar todos os eventos de um determinado trabalhador. Ou os eventos enviados através de uma aplicação web, né, tabelas de estabelecimentos e obras. A tabela de rúbricas. Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam bem, tá? Vocês que estão aí, vocês têm certeza dessa tabela de rúbricas de vocês? Vocês estão conseguindo fechar o E-Social direitinho? Essa tabelinha aqui, ó, é o coração do E-Social, tá? É onde que a mãe chora, né, o filho chora e a mãe não vê. Por quê, pessoal? É onde que é a dor, tá? Na maioria das empresas. Porque não tem essa tabela saneada corretamente. E aí, se não tá com as incidências corretas, não vai bater folha. Não vai conseguir fechar, né, ali do jeito que tinha de ser, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós sabemos que na simplificação do E-Social, aquele evento, né, que nós tínhamos 12,95, que era um evento que nós utilizávamos quando a gente não conseguia fechar a folha na integralidade. E aí, a gente pagava, né, aquilo que a gente conseguiu através do DARF previdenciário e o restante a gente recolhia avulso. Esse evento, pessoal, ele vai sair com essa simplificação. E com isso, o seu 12,99, que é o fechamento da sua folha, vai ser enviado o quê? Do jeito que está, né? Então, por um lado, era bom o 12,95. Por outro lado, ele era assim. As pessoas achavam, né, ele ruim porque era tipo uma alternativa. Agora, como a gente tem agora um fechamento que pode ser enviado mesmo não estando certo os valores, então, aqui você tem que ter muito cuidado, tá? Nessa tabela de rubricas. Aqui na eBay, inclusive, nós temos uma tabela, ó, maravilhosa, tá? A tabela de lotação tributária. Também você pode baixar, assim como de processos, assim como as tabelas de operadores portuários. Então, são esses tipos de eventos que você vai conseguir baixar, tá? É... Informações importantes pra você sobre o E-Social Download, tá? Os pedidos devem possuir um intervalo de solicitação de, no máximo, 31 dias por pedido, tá? O empregador pode realizar até 12 pedidos por dia, se possuir até 10 mil vínculos, tá? E o prazo de... pra disponibilização desses arquivos que vocês solicitam, geralmente, deve levar aí de 8 minutinhos pra gente conseguir, então, fazer o quê? Ter esses arquivos de retorno, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, na prática, a solicitação dessa empresa da tabela de rubrica. Então, eu vou vir aqui, tá? E vou colocar aqui, data da entrega do início do evento. Então, eu vou colocar essa empresa, eu estou aí em 1 de 1, é... 1 de 2019. Vou colocar esse período aqui. 1 do 1 de 2019, 1 do 7, né? Vou colocar aqui, ó. 1 do 7 de 2019, e vou pedir até o 30 do 9 de 2020, que é a data que eu tenho até então limite aqui, beleza? E vou, ó... vou apertar... Ai, vocês não estão vendo aqui, mas eu vou apertar aqui, ó, em salvar. Beleza? Salvar, ó, o intervalo não deve ultrapassar 30 dias. Ai, eu esqueci desse detalhe, tá, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui, ó. De 1 do 1 de 2001, 1 do 9 de 2020, até 30 do 9 de 2020. Beleza? Vou salvar aqui, tá? Ó, solicitação enviada com sucesso. Então, agora, né, a minha solicitação já foi enviada. Vou aguardar alguns minutinhos e eu já volto, tá? Ó, já volto pra poder mostrar pra vocês como que funcionou essa solicitação, tá? Se eu consultar aqui agora, ó, provavelmente eu só vou ter aqui a solicitação. Tá vendo aqui, ó, que foi solicitado, da data de 1 do 9 a 30 do 9. Tá aqui também, ó, a hora que foi solicitado, qual que foi o tipo de solicitação, beleza? E o número da solicitação. Agora é aguardar, tá, pessoal? Se caso for necessário você fazer outra solicitação, é só você vir aqui nesse... Clicar nesse botãozinho aqui, tá? Então, é bem facilzinho. Então, agora a gente vai o quê? Aguardar essa tabelinha retornar pra gente, tá? E aí, eu volto aqui com vocês pra mostrar, tá? Esse retorno dessa tabelinha, ok? Então, vamos aguardar. E aí, pessoal, voltamos. Bora lá ver se esse nosso arquivinho chegou pra gente com sucesso, arquivo solicitado. Bora lá. Então, vou aqui na nossa abinha, que eu já mostrei pra vocês. Vou vir aqui, consulta, tá? E aqui nós temos três opções de consulta. Ou por todas as solicitações já registradas, ou por data da solicitação, ou por situação da solicitação, beleza? Então, nós vamos consultar aqui todas as solicitações que eu já solicitei dessa empresa. Vou vir em consultar. Tcharam! Olha aqui, pessoal. O meu arquivo que eu solicitei já está disponível para baixar. Olha que bacana! Já está aqui, ó. Disponível para poder baixar. Basta eu vir aqui nessa setinha aqui, ó. Pronto! E que ele vai, o quê? Trazer pra mim uma pastinha zip, tá? Eu vou vir aqui e vou salvar como aqui? Ah, dentro de uma pastinha... Vocês coabrem uma pastinha qualquer. Eu vou salvar aqui dentro de downloads aqui, tá? Vou salvar aqui, ó, a pastinha nome. Vou renomear aqui, vou colocar tabela. É social. E vou salvar dentro aqui. Beleza? Ok. Agora eu vou lá na minha pastinha, tá? Que eu salvei. E vou abrir ela aqui, ó. Vou abrir. Olha aqui. Todos os meus XMLs que foram enviados. Eu clico aqui, ó. Vou abrir, visualizar. Cadê, cadê? Isso. Ó. Vou vir aqui. Vou dar dois cliques. E ele já vai me dar o quê? Olha aqui, pessoal. O XML que foi enviado, tá? Referente o quê? A minha rubrica salário básico. Que foi a primeira que eu abri ali, ó. Inclusive com as observações. Com os códigos de incidência. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Todos aqui, ó. Todinho aqui. Todas as informações que eu preciso. Tá vendo aqui? Então, é isso. Essa é a nova funcionalidade, tá? Do site, né? Através desse novo aplicativozinho aqui de consulta, tá? Que tá disponibilizado aqui no portal S-Social. Então, é isso, tá? Eu quis só trazer pra vocês de maneira prática, tim-tim por tim-tim, como ficou fácil agora. Então, olha só. Você que tem, que trabalha com auditoria e precisa desse XML, você do outro lado que tá trocando, às vezes, de contabilidade, né? Olha que facilidade agora pra gente poder o quê? Ter aí esses arquivos que foram enviados pra gente poder fazer toda essa análise, né? Todas essas informações inseridas corretamente, beleza? Então, é isso, pessoal. Terminando o nosso vídeo, vocês fiquem ligadinhos, porque aqui, Nebê, você tem sempre informação, tá? E daquele jeito que vocês gostam, tim-tim por tim-tim. É isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.